Ele ouviu o que faz ao preço que custa? Vai com o padinho, cago, vai. Vai no senhor lá, faz uma forcinha, tentar botar um ovo, pra ver quanto o senhor vai cobrar pelo trabalho de mim. Chega, chega, eu não quero mais papo contigo. Não, não vem no caseiro. Você tá do contra hoje? Quando não tu vai acabar brigando comigo? Do contra tá todo mundo, eu sou a potreste, eu sou a favor do governo. Tá todo mundo contra, ninguém tem respeito pelo trabalho dos outros, ninguém respeita a análise, todo mundo sai bichando, só parando no mar. Só fofote. O que? Olha aqui. O que? Essa eu quero. Tá aqui. Vai aumentar outra vez. Tá certo, aumenta mesmo o governo. O governo tá certo, rapaz. Aumenta? Aumenta. É a cachaça que vai aumentar. O quê? O mé? É. Eita, governozinho da Rádio! Reclamando ou não no arroz, olha a notícia chegando. Silvio Santos e Xuxa na Globo? Calma que eu já te conto. Tem mais, tem futebol no SBT. Como foi a audiência? Será que o SBT bateu a Globo? Já te conto. Tem mais, tem Jéssica Alves, quase perdeu o nariz. Você vai ver o início de tudo. A dupla Zezé de Camargo e Luciano. Vai acabar? Ah, como assim? Juliana Paz. A gata recebeu uma proposta muito indecente. Tem mais, tem a nova casa do BBB 21. Tem Carlos Alberto de Nóbrega implorando pra voltar à TV. Tem Didi com novas surpresas. Tem mais, tem infelizmente dois jovens talentos que partiram e vão deixar muita, mas muita saudade. Sabe por que que você tá de castigo? Por quê? Porque você jogou o boneco pela janela, não é? Eu não vou, não vou. Você não vai o quê? Eu não vou jogar mais o boneco. Você promete que você não vai mais jogar? Não, não. Você quer sair do castigo? Quero. Então, o que que você vai me prometer pra mim agora? O que mais que você fez de errado? Você xingou a mamãe de quê? De idiota. Desculpa, não vou chamar pra fazer idiota, não vou. Nunca mais? Não. Então tá, então dá um beijo na mamãe. Nunca eu vou fazer isso. Tá bom. Então você que é um santinho ou uma santinha, mas adora saber tudo do mundo dos famosos, já sabe. Tá começando aquele, aquele seu, aquele nosso momento especial no bloco social só pra você. Curte, comenta, compartilha. Tá começando. Segue a gente. Oi, gente. E aí? Tudo bom? Antes de tudo, deixa eu te pedir. Deixa aquele comentário. Diz o que tá gostando do bloco social e o que não tá gostando. A gente quer saber. Sua opinião é super, mega importante pra nós. Mas olha, essa semana, mais uma vez, Carlos Alberto de Nóbrega chamou a atenção de muita gente nas redes sociais. Mas, principalmente, os fãs da Praça Nossa, do programa humorístico do SBT. É que o Carlos Alberto não tá mais suportando ficar em casa, como todo mundo sabe. Ele já passou um pouquinho dos 60 anos, tá lá curtindo os netos, os trinetos, um pouco à distância, mas ele afirmou. Olha, é com muita tristeza que eu tô em casa. Tá complicado, tá complicado continuar assim. Bom, a gente até mostrou um vídeo semana passada, onde o Carlos Alberto de Nóbrega avisa que vai começar a gravar o programa de casa no seu jardim. Mas nada se comprara a velocidade, a interatividade que ele tinha antes no SBT. Toda uma produção, todos os humoristas, todos os atores, todo mundo junto. E ele afirma que tá difícil continuar assim. Se você tá acompanhando ou não as notícias, bom, para 2020, vacina contra a Covid-19 para toda a população brasileira é quase impossível. Então, a gente já sabe que a Praça é Nossa, gravado como era antigamente, só mesmo em 2021. Então, calma aí, Carlos Alberto, tá quase voltando. Outra notícia que repercutiu muito nas redes sociais é que todo mundo sabe. Juliana Paz é uma das mulheres mais lindas e desejadas, por que não, desse país? Ela, que já comandou várias novelas da TV Globo, a última, A Dona do Pedaço, tá voltando aí com A Força do Querer. E aí, ela revelou que recebeu um convite um tanto quanto estranho. Como assim? Um sheik, isso mesmo, aquele sheik lá das Arábias, veio ao Brasil e a convidou para um passeio. Segundo ela, uma vez recebi uma proposta indecorosa e foi bem no começo da minha carreira. Estava em uma festa e tinha um sheik milionário que ofereceu uma baba, porque queria me levar para passear no iate. Achei aquilo um absurdo, revelou a atriz. A gente até já contou também aqui no bloco social, na última semana, que ela deu uma super dica para atores, para cantores, para pessoas que querem ser famosas, querem ficar famosas. Você é dessas pessoas? Sim ou não? Ela diz o seguinte, ela diz que se reserve e se dedique com muito amor. Faça tudo com muito amor, não se envolva em treta, não se envolva em confusões, que com o tempo você vai ganhar muito mais. E aí, foi a receita dela e do Reinaldo Giannechini. E aí, você sendo um sheik das Arábias, você convidaria Juliana Paz para um passeio? Eu acredito que nove a cada dez homens, sim, sem nenhuma pretensão. Olha, mas tem rapidinha chegando. Tidi e Dedé se encontraram essa semana na casa do humorista no Rio e prometeram. Vem novidades por aí. Muita gente acredita que é um novo filme da dupla que fez parte do grupo Os Trapalhões. Já sobre o BBB21, acreditem ou não, a casa do BBB21 já está lá sendo montada. E a Globo quer surpreender todo mundo. Se você já achava a casa do BBB luxuosa, dizem que agora vai ser quase, quase uma mansão. Eles querem deixar o telespectador de queixo caído. Vamos aguardar. Quem também chamou a atenção essa semana foi o Luciano Camargo. Será o fim da dupla Zezé de Camargo e Luciano, sim ou não? Muita gente diz que a voz do Zezé já não é a mesma. Porém, Luciano Camargo pretende, aparentemente, não acabar com a dupla. Mas, iniciou uma carreira solo. E, surpreendentemente, ele não vai cantar música sertaneja. Vai cantar músicas para Jesus Cristo. Isso mesmo. Luciano Camargo já participa ou é quase dono de uma igreja evangélica no seu condomínio luxuoso em São Paulo, Alphaville. Ele tem uma igreja lá para pessoas com um pouquinho, só um pouquinho de dinheiro. E, agora, vem se lançar como cantor gospel. Muita gente acredita que essa coisa vai atrapalhar um tanto quanto a agenda da dupla Zezé de Camargo. E pode ser o fim de Zezé de Camargo e Luciano. E aí, você acha que Luciano Camargo vai conseguir fazer sucesso como cantor gospel? Sim ou não? A gente vê tantos posicionamentos de cantores e cantoras evangélicas por aí. Será que Luciano Camargo também vai ser contra gays? Contra a união de casais gays, casais do mesmo sexo? Sim ou não? Por enquanto, por enquanto, ainda não tem músicas tocando aqui no YouTube ou em outras plataformas. Mas, tudo indica que o lançamento vai ser rápido. A qualquer momento, a gente vai ouvir. E aí, aprovado? Sim ou não? Será que vai ser bom cantor? Sim ou não? Outro assunto que rendeu foi Jéssica Alves, o Enx Quem Humano. Você já viu como a Jéssica Alves era quando Quem Humano e era quando era simplesmente o Rodrigo Alves? Eu trouxe essa foto pra você e você vai se surpreender. Como assim? Ele já fez, olha só, 88 cirurgias plásticas. Mais de 5 milhões de reais. Na primeira foto, o Rodrigo Alves. Na segunda, o Quem Humano. E hoje, a Jéssica Alves. Mas, a Jéssica Alves passou por um grande susto esse mês. Ele quase perdeu o nariz. Muita gente achou que, poxa, e agora? Como é que sobrevive sem o nariz? Mas, acreditem ou não, em duas semanas, a Jéssica Alves passou por 8, exatamente. 8 cirurgias plásticas para reconstrução do nariz. Muita gente ficou assim. Como assim? 8 cirurgias em 15 dias? Isso mesmo. Conseguiu recuperar o nariz e também estava com um furo no queixo por tanta cirurgia plástica. E aí? Você faria o mesmo? Você teria coragem de fazer tantas cirurgias plásticas em busca do quê? Eu acho que o Rodrigo Alves quer simplesmente provar que as cirurgias plásticas são possíveis de muita coisa. Porque, na verdade, eu não consigo enxergar onde ele quer chegar. E você? Faria o mesmo? Sim ou não? É bonito? Não é bonito? Qual a sua opinião? Hum, mas vamos falar de coisa séria. Você sabia que o Silvio Santos sempre foi contra o futebol no SBT? A gente postou um vídeo no Instagram e também no TikToker do Bloco Social, onde o Silvio Santos afirma que ele prefere a programação normal do SBT, já que o público do futebol não é fiel ao canal. Sempre que ele pôs futebol no SBT, no outro dia o público muda para a Globo. Você acredita? Sim ou não? Tem mais sobre isso. Olha só, a audiência do SBT com a Libertadores. Muita gente ficou naquela expectativa. Libertadores no SBT contra a Fazenda na Record e contra o futebol na Globo. Muita gente acreditou que seria aquele, aquela audiência que o SBT já não tinha há anos. Como eu disse, Silvio Santos não acredita muito nisso. Em 2011, ele deu essa declaração dizendo que a Band tentava, tentava transmitir o futebol e bater a Globo e não conseguia. Pois bem, saiu o Ibope do primeiro jogo da Libertadores, Bolivar e Palmeiras no SBT. A Globo teve Corinthians e Bahia e na Record a Fazenda. Pãe! Os números não agradaram os fãs do SBT. Primeiro lugar, a Globo com 26 pontos na audiência. Em segundo, a Fazenda na Record com 11 pontos, 15 a menos. E bem encostadinho, em terceiro lugar, ficou o futebol da Libertadores no SBT com apenas 10 pontos. E aí, será que Silvio Santos ainda está certo? Ou Silvio Santos está errado? Você acredita que o SBT vai conseguir reverter essa história? Silvio Santos, aparentemente, acredita que não. Mas os diretores do SBT dizem que sim. E você, o que acha? Hum, tem mais do Silvio Santos, dessa vez acompanhado da Xuxa Meneghel. Como assim? É que esse fim de semana é comemorado os 70 anos da TV brasileira. Embora a maioria dos canais brasileiros não tenham muita coisa para festejar nesse ano de polêmicas e também de prejuízos, a Globo vai sim transmitir um especial durante o Globo Repórter duas semanas. E acreditem ou não, na Globo, no Plim Plim, no canal da família Marinho vai ter ela, vai ter Xuxa Meneghel e também vai ter Silvio Santos para comemorar. Vale lembrar que Silvio Santos começou sua carreira na TV lá na Globo dos anos 60, 70 e também foi a casa onde todo mundo sabe que Xuxa, depois a manchete, brilhou para o Brasil, brilhou para a América Latina e chegou até Israel e os Estados Unidos. Sem chance, claro, do Silvio Santos se transferir para a Globo, já que ele é o dono do baú, o dono do SBT. Mas, 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 você que é fã da Xuxa e você que não é fã da Xuxa já fica sabendo, provavelmente não tem outra. Xuxa vai sim para a TV Globo, já que todo mundo já sabe, ela está lançando livros, está lançando filmes e o contrato dela com a Record acaba em dezembro de 2020. Até agora, nada. O ano está acabando e Xuxa nada de conversa com a Record, nem com a SPT, nem com a Band, ela fechou muita coisa e deve sim retornar para a Globo. Será que no lugar do Luciano Huck, que vai se candidatar a presidente do Brasil? Hum, eu quero saber. Mas muita gente ficou triste hoje também, foi com o falecimento de dois jovens, dois jovens que brilhavam no Brasil e no mundo. O Cairo Amaral, que era repórter da TV Clube no Piauí, ele trabalhava como correspondente da afiliada da TV Globo, na região do Parnaíba ou região do norte do estado do Piauí e faleceu aos 24 anos. Isso mesmo. Por isso, muita gente ficou ainda mais triste. Super jovem, vítima de um câncer. Todos os sites de fofoca, todos os sites de notícias do Brasil noticiaram essa perda para a TV do Piauí e também um jovem, jovem começando sua carreira aos 24 anos. Claro, a gente fica super triste. Mas também, lá para o lado do Oriente, lá para o lado da Tailândia, também teve outro jovem. Faleceu o cantor e ator Alian Huck. Ele era super, ou é super famoso, entre esse grupo de Clay Pop, essa música pop lá do Oriente, era super conhecido, participou de seriados da Netflix e muita gente jovem com certeza reconhece o cantor e ator. Infelizmente, aos 34 anos, também muito jovem, ele foi encontrado morto em sua casa em Taiwan. Por enquanto, nem a família, nem a polícia noticiaram as causas da morte, mas muitos foram os fãs que já foram às redes sociais. Claro, essa música pop oriental tem ganhado o mundo e muitos jovens ficaram tristes com mais essa perda. E aí, você gostou das notícias de hoje? Como eu já disse, deixa seu recado, deixa seu comentário. O que você está gostando, o que você não está gostando, a gente quer saber aqui no seu, no nosso bloco social. Todo dia, você já sabe, tem notícia exclusiva para você. Aquele beijão. Tchau, tchau.